Negligenciando a busca, principalmente quem não usa. Por exemplo, se você está no Instagram, mas não usa ele para pesquisar coisas, você provavelmente negligencia a busca por você não usar. Primeira fonte de tráfego dentro do Instagram é o seguinte, é uma coisa chamada de busca. Gustavo, como assim busca? Que negócio é esse de busca? Busca é simples, é quando você ou teu cliente vai, clica no Instagram, no botãozinho, e aí tem uma coisinha lá que é assim, é tipo uma lupinha, acho que é só assim, é uma lupinha. Na pesquisa, que é o explorar do Instagram. Aí você coloca lá e digita, semi-joias, ou o cliente digita, brinco aircuff, ou ela digita brinco não sei o que, ou ela procura por uma marca, joias de luxo, ela procura brinco verde, brinco em pedra tal. Ela digita um produto específico na busca do Instagram. Muitas pessoas acabam, digamos assim, negligenciando a busca, principalmente quem não usa. Por exemplo, se você está no Instagram, mas não usa ele para pesquisar coisas, você provavelmente negligencia a busca por você não usar. O ser humano, nós, por natureza, a gente tende a não valorizar aquilo que a gente faz, que a gente gosta. Por exemplo, se alguém chegar para você e te oferecer um produto que você não usa, quer comprar essa caneca aqui, ou esse chá aqui, custa 10 reais esse chazinho aqui. Você gosta desse chá aqui? Quer comprar? Se você não gosta de chá, não valoriza chá, você não vai pagar. Agora, uma pessoa que entende sobre chá e não sei o que, não sei o que, ela vai pagar no chá, igual os vasos que eu tenho aqui. Eu falo muito para o colega que eu tenho, que é o dono de uma empresa que faz vaso. Antes de eu conhecer vaso, conhecer a empresa dele, eu não valorizava os vasos. Agora, eu entendo como que é feito um vaso, como o vaso deixa um ambiente mais bacana, as plantas, eu digo, nossa, tem vaso de 5 mil reais, que interessante. Antes eu não pagaria jamais isso no vaso, agora eu já estou presente para isso. Entende? Então é importante que você procure entender as coisas, mesmo aquelas que você não está presente, que você não interage com elas. Tchau.